Vamos rezar a poderosa, novena e irresistível ao Sagrado Coração de Jesus. Mas antes, se você ainda não é devoto, eu peço que se torne devoto ao Sagrado Coração de Jesus. Isso vai mudar a sua vida e de sua família. E se você já é, intensifique ainda mais essa devoção, que tem doze belas promessas. As doze promessas estão aqui embaixo na descrição. Confira. Tenha na sua casa uma imagem do Sagrado Coração para sempre venerar. Reze sempre ejaculatórias preciosas com indulgência ao Sagrado Coração de Jesus. Reze muitas vezes ao longo do dia. Sagrado Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Doce Coração de Jesus, sede o nosso amor. Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação. Quarto dia, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração aflito de Jesus, detesto o que vos desagrada. Dai-me tal horror ao pecado, que tenha medo até das mais leves faltas. Unicamente porque vos desgostam a vós, que sois dignos de amor infinito. Concedei-me a graça, meu amável Salvador, de sempre me dirigir a vós com esta súplica. Ó meu Jesus, dai-me o vosso amor. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e servos aberto. Eis que eu bato, procuro e peço a graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que peçais a meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Eis que a vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais. Eis que, apoiado na infabilidade de vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Oremos, ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado, de vossa e nossa Eterna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos de Mene chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.